E eu volto lá para a redação do H2Foz para conversar com Alexandre Palmar e já com o nosso primeiro entrevistado para falar justamente disso que pegou todo mundo de surpresa, que foi a pandemia e o reflexo disso na nossa economia. Alexandre Palmar. É isso aí, Mocê. Um reflexo que a gente já estava previsto, que já era estimado, era o reflexo na parte econômica. Temos todo um impacto na saúde, o número de casos com os óbitos, mas também na parte econômica. E um indicador sobre o impacto econômico são os dados do Caged. O Caged é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O governo federal finalmente divulgou os dados desse ano, divulgou nesta semana, pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho, hoje a Secretaria vinculada ao Ministério da Economia. E ele traz dados reveladores aqui para a Foz do Iguaçu. Para debater esse assunto, nós vamos conversar com o professor Henrique Coelho Kawamura. Ele é o coordenador científico do CPECOM, que é o Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, professor Henrique, seja bem-vindo e obrigado por nos atender aí nesta manhã de sábado. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, o CPECOM, o Centro de Pesquisa que o senhor coordena, ele emitiu um boletim especial a partir dos dados do Caged. Emitiu logo em seguida a divulgação dos dados do Caged e vocês fizeram uma análise bem profunda. Uma primeira análise sobre os dados do Caged, contratações, demissões e saldo de emprego. Quais os impactos que o senhor pode destacar nesse primeiro momento do novo coronavírus no mercado de trabalho formal de Foz do Iguaçu? Bom, o impacto, a gente já estava esperando, o Brasil inteiro já estava esperando, acho que o mundo inteiro estava esperando alguns impactos desse período de quarentena por conta do novo coronavírus. E, na verdade, esse dado do Caged é o primeiro dado oficial que nós temos agora com os primeiros impactos mesmo. A gente teve o do PIB, recentemente agora publicado, já teve também uma redução, mas creio que o segundo trimestre agora você vai ter índices bem piores do que o de agora. Pegando março e abril, esse dado do Caged vai até abril apenas, a gente já vê um impacto muito grande. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem um acumulado de 3.700 perda de emprego, de postos de trabalho formal. Só abril, o Foz do Iguaçu perdeu mais ou menos 2.800 postos de trabalho. Isso é bastante preocupante, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas aqui na micro região de Foz do Iguaçu, a gente já teve um acumulado, uma perda bastante grande de postos de trabalho formal. Henrique, explica para a gente, traduz um pouco assim, o que é o saldo de emprego? Como é que é feita essa conta? Como é que é feita a conta? O saldo de emprego basicamente é a subtração dos admitidos naquele mês, naquele período, e as demissões. Então você pega o tanto que foi contratado, o pessoal formal contratado, e você reduz do pessoal que foi admitido. Então o saldo de emprego é o que a gente sempre olha para dizer se o mercado de trabalho formal está indo bem ou está indo mal. Você nunca olha só as demissões, porque aí você acaba deturpando os dados. Porque às vezes você teve 10 mil demissões, mas você teve 11 mil de admissões. Quer dizer, você pode falar, não, tivemos 10 mil demissões, mas isso não diz nada, porque todo mês você tem demissões. É normal ter demissões. O que vai indicar é realmente o saldo de emprego. E o saldo nesse quadrimestre, e principalmente nesse bimestre da pandemia, foi esse número que o senhor citou. No quadrimestre, 3.700 negativos. Negativos. Nos últimos dois meses, você foi quase, em março e abril, foram 4 mil quase. 4 mil e pouco. E como está a situação de Foz em relação aos municípios do extremo oeste, e mesmo em relação ao Cascavel, que é uma cidade do mesmo porte de Foz, então é um pouco maior, a gente sempre faz essa comparação com Cascavel. Qual que é o patrograma de Foz com o extremo oeste e Cascavel? Foz em Iguaçu, aqui no extremo oeste, a micro região de Foz em Iguaçu, na qual Foz em Iguaçu é o principal município, Foz em Iguaçu foi, pelo tamanho, obviamente, do município, foi o que mais foi prejudicado. Quando a gente pega os dados do Caged, quando a gente fez esse boletim, a gente fez no dia que soltaram o dado do Caged, não tinha ainda por setor, depois eles colocaram por setor. Aí eu comecei a verificar, e os maiores impactos aqui em Foz em Iguaçu foi o setor, obviamente, de comércio, o setor de alojamento e alimentação, inclui todo tipo de alojamento, bares e restaurantes. Então, o Foz em Iguaçu foi bastante prejudicado e foi o maior saldo negativo da micro região. Quando você compara com Cascavel, ele não está tão diferente. Você pega só abril, abril aqui em Foz em Iguaçu nós tivemos 2.889 empregos negativos, saldo de empregos negativos, e Cascavel teve um saldo de 2.048 negativo. Então, Cascavel também perdeu, obviamente, que a dinâmica econômica dos dois municípios são diferentes. Em Cascavel você tem uma distribuição, ela é mais distribuída, as emissões foram mais distribuídas entre os setores. Aqui em Foz em Iguaçu, ele está concentrado exclusivamente alojamento, alimentação e comércio. Mas, só em abril, Cascavel também teve uma pérdida de mais de 2.000 empregos. Agora, se você pegar o quadrimestre, janeiro até abril, em Cascavel você tem um saldo de 20 positivos. Então, assim, Cascavel ainda está positivo no quadrimestre, justamente porque de janeiro e fevereiro você teve um estoque, o estoque de empregos em Cascavel foi bastante aumentado, justamente pela dinâmica econômica de Cascavel. Principalmente a parte de indústria e outros setores que estavam aumentando já em janeiro e fevereiro. Então, você tem um estoque e aí veio a pandemia, você reduzindo em alguns setores específicos. Então, assim, no geral, no quadrimestre, Cascavel ainda é positivo, de 20, que é pouquinho ainda, se você comparar ainda com a série histórica. Então, espera-se que agora, nos próximos meses, que você comece a ter um impacto maior também lá em Cascavel. Cascavel é uma cidade muito maior, mais dinâmica, mais distribuída economicamente do que Foz do Iguaçu. Barapá do Iguaçu, nós tivemos um impacto muito maior também, porque nós temos um... É muito direcionado ao turismo, né? Então, tudo que está na cadeia do turismo, ele acaba sendo afetado quase imediatamente. E como é que estava a Foz antes da pandemia, antes de março e abril, o saldo de janeiro e o saldo de fevereiro? O senhor tem para divulgar para a gente? Sim. Em fevereiro, o estoque, o saldo, na verdade, de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, foi de 463 positivos. E em janeiro, a gente teve 46 negativos. Então, mas aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem uma dinâmica muito... Quando você compara com o Brasil, a gente sempre acaba desazonalizando a série, que é tirar o efeito sazonal que nós temos em qualquer tipo de série histórica, emprego, PIB, inflação. E em Foz do Iguaçu, você começa a ter uma recuperaçãozinha, em janeiro, mais fevereiro, março, abril, você começa a ter esse saldo positivo. Antes disso, é sempre negativo. Dezembro é sempre negativo. E junho, aqui em Foz do Iguaçu, também é sempre negativo. Então, você tem dois tipos sazonais, junho e dezembro. Mas a gente teve um estoque grande em fevereiro, aí depois chegou março e abril, que você começou a ter uma queda muito grande. Com isso, no acumulado, ela impactou muito. Esse número de abril, de 2,8 mil de saldo negativo, ele é realmente impactante. Aqui, falando de Foz do Iguaçu. E como é que está esse número em relação às outras cidades do Paraná? Não sei se o centro chegou a fazer essa comparação com outras cidades do Paraná, não só aqui da região oeste, que, proporcionalmente, o que esse índice representa? O que você pode dizer nesse sentido? A gente pegou a... Fizemos um ranking dos municípios com as maiores quedas do emprego que formam em abril. O Foz do Iguaçu, ele está entre as 10 cidades que mais perderam emprego aqui. Na verdade, as cidades que mais perderam, obviamente, emprego aqui no estado do Paraná, foram as grandes cidades. Liderando por Curitiba, o âmbito que é muito maior, e a gente está em quinto lugar. Mas quando a gente faz a ponderação pelo número, pelo estoque, estoque de empregos, de março, que foi o último que a gente conseguiu, a gente vê que Foz do Iguaçu teve uma taxa relativa ao estoque maior entre esses 10 municípios que tiveram maior queda. Então, a nossa queda do emprego formal em abril, ponderada por esse estoque, foi de quase 5%, negativo. Então, ele é bastante grande, mas, como eu disse, a gente foi muito impactado impactado por alguns setores muito específicos e que faz com que a economia de Foz do Iguaçu gire, que é tudo ligado ao turismo. Então, a gente teve uma perda muito grande nesse sentido. Quer dizer, o primeiro lugar entre as dez maiores quedas do Paraná. Claro que, se a gente pegar o indicador para todos os municípios do Paraná, você teve uma taxa em outros municípios maiores, mas isso é justamente porque você tem um município muito pequeno que teve uma grande queda no emprego formal, mas o estoque também era... o estoque era um pouco pequeno também. Então, você acaba aumentando. Mas, se você pegar só as dez cidades com maiores quedas, Foz do Iguaçu é o primeiro lugar. Então, proporcionalmente, Foz, entre as maiores cidades, proporcionalmente, Foz foi a que mais teve a taxa maior de saldo negativo. De saldo negativo, exatamente. Perdeu o Paraná. obviamente que Curitiba em números brutos teve um saldo negativo maior, mas também porque seu estoque era maior. Era maior também. Falando propriamente de estoque, professor Henrique, o senhor destaca lá no boletinho, o senhor e sua equipe, né? Eu acho que tem um colega que está junto com o tipo. Como é o nome dele? Gabriel. O Gabriel Mandarina. Ele é professor também, Donila? Ele é professor Donila também. Beleza. Então, é um trabalho conjunto, né? do Henrique, né? Do senhor e do Gabriel. E nesse trabalho, vocês destacam lá justamente sobre o estoque, né? Vocês falam sobre o estoque. O estoque quer dizer o seguinte. No começo do ano, está lá no boletim, existiam 59.975 empregos formais em Foz. Ou seja, pessoas com carteira assinada. 59.900 pessoas com carteira assinada. Agora, com esse saldo, isso no mundo reduz para 56.200. A pergunta que eu faço para o senhor, já entrando mais na análise dos dados agora. Caso esse número de pessoas de empregos formais diminua ainda mais, qual vai ser esse impacto de imediato e a média e longo prazo na economia do município? Desculpa. Bom, se continuar, é claro que esse estoque bastante reduzido aqui em Foz do Iguaçu nesses dois últimos meses foi de fato o novo coronavírus, mas porque a gente não estava considerando ainda qualquer tipo de auxílio ou de qualquer tipo de política voltado a mitigar esses efeitos. Então, assim, é difícil a gente fazer previsões para os próximos meses e próximos trimestres justamente porque a gente não tem, na verdade, a gente está cego, a gente não tem dados ainda, os dados ainda demoram para chegar, a gente não consegue prever absolutamente nada. A gente sabe que vai ser uma queda grande, mas assim, quando a gente faz uma análise em termos de Brasil, a gente sabe que muitas das políticas que foram implementadas demoraram para chegar. Então, assim, nesses próximos meses, nesse próximo trimestre, você ainda vai sentir, a gente vai sentir uma queda nos nossos índices, nos nossos principais índices econômicos e sociais muito grande, porque a gente começou mais ou menos algum tipo de política em abril e em maio. Então, assim, você não conseguiu pegar esses dados, a gente não tem dados oficiais sobre isso. Então, assim, a expectativa é que no caso de Foz do Iguaçu, o estoque de emprego formal, ele continua reduzindo. Tanto é que a gente pega os dados de seguro-desemprego, que é um pouco mais atualizado, mais rápido, a gente até viu na segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, já teve um pico muito grande de pedido de seguro-desemprego. Então, comecinho de junho, provavelmente, já vai ter o de maio completo, a gente vai ter uma noção se esse desemprego, se essa queda do emprego formal vai aumentar ou não. Aí a gente consegue utilizar esse pedido de seguro-desemprego como uma prótese de emprego formal, de queda ou não. Mas o que a gente está vendo pelos dados, é que segunda quinzena de abril, você já começou a aumentar e já tivemos uns dois mil e quinhentos, mais de dois mil e quinhentos pedidos de seguro-desemprego aqui em Foz do Consul. Então, a tendência é que o emprego formal continue a cair. Ou seja, na medida que o benefício vai sendo atendido, são até cinco meses, não é isso? Até cinco meses, é. A pessoa passada esses cinco meses, aí a pessoa não vai ter renda caso não consiga um novo emprego. Não vai ter renda nenhuma. Então, assim, a gente tem, desde que a pessoa perde o seguro-desemprego, ela ainda vai ter cinco meses de renda e depois disso, se nada voltar ao normal, são os potenciais contingentes de pessoas que vão sair de novo sem renda. Então, ou o governo vai ter que expandir todos os auxílios, porque essas pessoas não têm direito ao auxílio ainda, eu vou ter que fazer um novo grupo de pessoas beneficiadas daqui quatro, cinco meses. Antes de a gente falar dos auxílios ainda, Henrique, eu queria falar sobre essa questão das políticas de preservação de emprego que o senhor citou. Quais são essas políticas? A medida provisória 936, eu queria que o senhor contasse quais são essas políticas e a importância delas para a preservação desses empregos que não foram atingidos nesse primeiro momento de março e abril. Bom, o primeiro auxílio que nós tivemos foi, então, falar do auxílio emergencial, aquele de 600 reais, que vão separar em três parcelas para todos os informais, autônomos, desempregados, enfim, que é um condigente muito grande. Esse auxílio emergencial, né, ele demorou um pouco para chegar, ficou muito sendo discutido muito tempo, não foi nada muito célebre por parte do governo uma vez que a gente sabia o que estava acontecendo já, né, era uma onça que estava vindo pelo mundo inteiro, então, a gente já tinha exemplos do que poderia acontecer aqui no Brasil. Então, a gente demorou, mas conseguimos, mas ainda, a gente sempre vê no noticiário, a gente segue aí pessoas no Twitter, por exemplo, sempre falando, olha, tem gente, muita gente ainda que ainda não conseguiu esse auxílio ou está com aquele análise pendente ou ainda em análise, então, assim, a última notícia que a gente tem é que a gente tem um pouco mais de 10 milhões de pessoas ainda em análise, né, é muita gente, é muita gente, é muita gente, então, esse é o pior, o buraco maior é exatamente esse, a ineficiência do governo de conseguir atingir de forma rápida as pessoas que precisam desse auxílio, porque esse auxílio emergencial ele não é um tipo de linha de crédito como tem as outras políticas direcionadas para o empresário ou para a empresa em geral, são pessoas que a partir do momento que foi decretado a quarentena você já não tem mais renda nenhuma, então, essa, em uma semana, em duas semanas esse dinheiro ele tem que estar na conta da pessoa porque é a pessoa que vai passar fome se não tiver esse recurso então a gente veio com a licição antes sim e ainda sobre voltando agora um pouco sobre a questão da preservação do emprego no que diz respeito às medidas provisórias que permitiram a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do contrato de trabalho com redução do salário saiu uma pesquisa eu acho que do próprio ministério não é mais ministério de trabalho agora é secretaria mas pelo próprio Caged dizendo que não sei se foi bem na pesquisa do governo foi publicado dessa forma mas foi uma matéria que eu vi na Folha de São Paulo dizendo que um quarto 25% dos trabalhadores de alguma forma foi impactado ou com demissão ou com suspensão do contrato ou com redução de salário e jornada daria para projetar algo para Foz do Iguaçu se esse índice que é nacional e a gente sabe que cada cidade tem as suas particularidades mas se esse índice fosse aplicado para o estoque de empregos quantas pessoas estariam nessa situação hoje aqui em Foz 25% dos 60 mil seria isso? É seria mais ou menos 15 mil pessoas que teriam sido impactadas umas 15 mil pessoas que teriam impactado por essa medida a gente não consegue saber se isso foi realmente se aconteceu aqui em Foz do Iguaçu a gente não tem ainda a gente vai ter isso muito mais lá para frente quando a gente vai usar os microdados separados bonitinhos anuais mas assim quando bem no comecinho já em março quando teve aquela outra medida provisória lá que permitia a sustenção dos vacunês do salário que depois ainda foi revogado pelo presidente a gente fez um estudo muito superficial obviamente pegando apenas os dados de 2018 que era o dado que nós tínhamos em termos anuais o impacto era bastante grande se houvesse essa suspensão de salário para 20% da população que a gente faz igual a ser não lembro em número mas era bastante grande agora a suspensão a forma da suspensão desses salários ou a redução desse salário acho que a gente não sabe mas assim o impacto provavelmente seja grande porque é um tipo de você na verdade está reduzindo a renda média da população formal e quando a gente pega a Fosa de Iguaçu que a gente vê que a maioria mais de 90% dos empregos normais aqui em Fosa de Iguaçu ele é relacionado a serviços de comércio aí o problema ele aumenta justamente porque no comércio e no serviço são os menores salários quando a gente pega em média é onde a grande massa da população consome está em comércio e serviço então é a pessoa que ganha ali um ou dois salários mínimos então se você reduz é um contingente muito grande de pessoas que acabam deixando de consumir e quando a gente pega por exemplo os dados do PIB o consumo das famílias é o que vem segurando o PIB nos últimos anos e agora a gente viu nessa semana com a divulgação do PIB que o consumo das famílias reduz de 2% então assim é essa população que vai deixar de consumir professor Henrique diante de todo esse cenário esse quadro todo apresentado pelos dados do Cagerd a primeira análise primeiros dados como o senhor disse alguns dados ainda não estão totalmente municipalizados não dá para saber por exemplo o total de pessoas que estão enquadradas na redução ou suspensão de contrato mas considerando todo esse cenário eu repasso para o senhor aquela pergunta digamos assim para o economista até pode soar fora um pouco de de tom porque os economistas trabalham muito com os dados concretos mas eu acho que a análise em si é a pergunta que foi feita para nossos ouvintes o que mais pode ser feito o senhor já tem as medidas as ações que estão sendo tomadas mas o que mais pode ser feito para estancar essa curva do desemprego aqui em Foz do Iguaçu e aí pensando em política municipal estadual e mesmo nacional se é possível que tenha políticas específicas para cidades como Foz de fronteiras e economias especificamente como o senhor colocou antes dependentes de uma atividade no caso do turismo e do comércio olha de todas as medidas que nós temos a gente tem as linhas de crédito da caixa nós temos as políticas estaduais e também um pouco das municipais Foz do Iguaçu e ainda conseguiu fazer aquele programa em parceria com o Fomento Paraná o programa Foz do Juro Zero na qual a prefeitura de Foz vai pagar esses juros e a população vai ter acesso ao microcedor ao meio e ao microcedor vão ter acesso a esse crédito obviamente que não é um auxílio na verdade na verdade é uma comparação de dívida mas que você joga lá para frente esse é o tipo de programa que pode um pouco reduzir esse grande problema porque assim você dá dinheiro um crédito para quem está gerando um emprego a sobreviver um pouquinho mais mas tem aquele outro problema você está ajudando todo o empresariado todo o setor produtivo todo o setor econômico de uma cidade só que você tem o outro lado que é o lado da demanda de quem consome então assim não adianta você ajudar só um lado se não ajudar o outro lado então quando a gente pega a Foz do Iguaçu que é basicamente turismo grande parte da nossa capital de giro vamos dizer assim do município ele vem de pessoas que vem visitar a Foz do Iguaçu e a gente sabe que isso vai reduzir bastante nos próximos meses porque você não tem mais voos todo mundo estrangeiros não estão vindo para cá e não vão vir tão cedo obviamente e ainda mais pelo controle da pandemia que aqui no Brasil ainda está longe de ser controlado não consegue então não vai ter estrangeiros tão cedo aqui no município então a Foz do Iguaçu vai sobreviver com o turismo interno ou para o Foz do Iguaçu ou aqui do Brasil ou do Estado agora Foz do Iguaçu ele tem um papel a prefeitura tem um papel importante para para ajudar a economia local porque o governo fez a sua parte mas assim obviamente você tem alguns tipos de política mas que não vai atingir todo mundo por exemplo esses 600 reais que você acaba colaborando para o consumo aumentar para você aquecer a economia Foz do Iguaçu tem esse crédito para micro empresários que você tem que sem juros que pode colaborar para que essas pessoas continuem ainda investindo aqui no município e que não desempreguem pessoas não mandem pessoas embora então essas são as duas políticas você tem que olhar os dois lados Foz do Iguaçu pode fazer essas duas coisas pode intensificar na verdade essas duas coisas auxílio tanto para estimular o consumo e auxílio para estimular a economia em si então o município eu acho que tem papel importante ainda mais Foz do Iguaçu que ainda tem os roios ele pode utilizar esse dinheiro enfim tem uma série de formas que a prefeitura consegue mitigar esses efeitos da pandemia professor Henrique agora agradeço os seus esclarecimentos os seus dados a sua análise caminhando aqui para a nossa reta final da entrevista eu queria que o senhor dissesse onde a gente pode encontrar os dados acompanhar as pesquisas os boletins dos centros de pesquisa da NILA o CPECOM onde a gente pode encontrar e também a sua análise final em relação a esse primeiro esse boletim especial não é o primeiro acho que é o segundo é isso queria que o senhor deixasse os canais de contato para as pessoas que queiram aprofundar o debate e encontrar os dados levantados lá pela NILA bom todos os nossos boletins podem ser encontrados na nossa página chama cpecom.com você entra lá já tem todos os nossos boletins do mês na página da NILA também eles sempre colocam nós temos as nossas redes sociais também cpecom lá no facebook e também no instagram que a gente sempre publica nos nossos boletins também que são as redes sociais que disseminam muito mais rápido do que o site então nesses três canais vocês conseguem encontrar nosso boletim esse boletim específico é o segundo o primeiro foi feito bem no comecinho já da quarentena sobre os possíveis impactos no mercado formal assim que a gente tiver novos dados a gente vai fazer obviamente esses novos boletins específicos para a Foz do Iguaçu ou região a gente vê assim vou esclarecer que esses dados aqui é somente no mercado formal a gente não consegue ter com nível municipal nada informal porque isso é só em nível de Brasil porque é retirado da PNAD contínua que é uma outra pesquisa que não chega aqui em Foz do Iguaçu enfim mas a gente já vê que o problema está avançando e está onde a gente acabar com isso professor Henrique muito obrigado deseja um bom final de semana e tendo o próximo boletim eu agradeço ótimo até mais obrigado tchau ele é contigo aí no estúdio exatamente Alexandre Palmar mais uma vez agradecer o professor pela sua participação nessa super manhã de sábado Marco Zero onde tudo começa set you you A CIDADE NO BRASIL